Esse momento é a abertura oficial dos Jogos Escolares de Caxias, edição de 2019. E olha só o desfile dos estudantes aqui pela quadra. Lembrando que nós vamos também dar impulsão. E os alunos vão ficar naquele espaço também. Os Jogos da Integração, Zona Urana, Zona Rural, todos participando desta grande festa. A maior festa estudantil, Esportiva de Caxias. São 19 modalidades esportivas, 20 modalidades esportistas. 77 escolas, 2 mil, 770 atletas. Recomendidos, dispostos a representar bem a sua escola. A ser estado. Recomendidos, dispostos a representar bem a sua escola. Obrigado.